Olá, boa tarde, já estamos ao vivo com o Magazine nessa segunda-feira, mais uma semana começando, depois de recuperar de uma gripe, estou de volta, graças a Deus. E olha, você fica com a gente juntinho até 5 horas e 45 minutinhos com muita coisa boa, viu? Isso mesmo, olha, e hoje, segunda-feira, é dia de cozinha lucrativa e eu vou contar para vocês mais uma história inspiradora. Você vai conhecer a Andréa, ou Déa, como ela é conhecida, ela passou por um problema financeiro, não ia conseguir concluir a faculdade por conta de uma dívida e aí ela teve uma ideia, ela foi vender frango assado, isso mesmo, com muito bom humor e coragem, ela conseguiu reverter essa história, viu? E aí, questão de receita, de como fazer, foi tudo no Sibira, como é a teoria? É, Sibirologia, sou uma Sibiróloga. É, e a gente fala também sobre o trânsito, gente, vocês sabem, né? Esse mês de maio, ele é de conscientização e nós vamos mostrar como é que pequenas atitudes podem mudar o número de acidentes e mortes que causam dor e sofrimento para milhares de famílias. Daqui a pouquinho, você confere essa reportagem especial aqui no Magazine. E na cozinha vai ter, então, a receita do frango assado que a Andréa fez para vender, que é uma delícia super saboroso e ainda uma maionese de batata para acompanhar, ou seja, quase uma refeição completa aí para aquele almoço gostoso em família ou para quem sabe você ganhar dinheiro. É isso mesmo, e olha, a gente já começa o programa de hoje com um novo desafio, é o do acerte o número, vocês sabem, né? Sempre a gente coloca aqui algumas coisas para vocês que estão em casa acertarem, a gente já colocou grão de feijão, tampinha e o de hoje é agora vinil. Você tinha, Lu, de vinil na sua infância? Tinha, da Xuxa, da Sandy. Eu também, viu? Tinha vários. Até hoje em dia ela na minha casa ainda tem, sabia? É, a gente pode guardar que daqui a uns anos a gente vai ganhar dinheiro com isso, vai ser peça de colecionador. Imagina, as crianças não sabem nem o que é isso, né? Verdade. Nunca viram, olha aqui, um disco de vinil, aliás, vários. E quanto será que tem aqui? Pois é, isso a gente quer que você que está em casa agora ligue para a gente e diga o seu palpite. Então vai ligando 21, 23, 10, 20. Essa brincadeira vale 50 reais para você já começar a semana com o pé direito. A gente quer saber quantos vinis tem aqui, ó. E tem bastante, viu? Essa pessoa aqui dona desses vinis, devia gostar muito. Tem aqui artistas bem antigos, estão todos fora da caixa para ficarem aqui amotoados. E você tentar adivinhar em casa. Quanto será que tem aqui? Valendo 50 reais para você começar essa semana, essa segunda-feira ganhando dinheiro. É muito fácil, é só ligar para a gente. Vamos ver quem já está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Andriele. Andriele, em que bairro você mora? Grande Vitória. Andriele, seja bem-vinda aqui ao Magazine. Vamos começar então a semana com o pé direito. Quem sabe você ganha 50 reais aqui com a gente. E eu já vou te dar uma dica, hein, Andriele. Aqui nesse monte tem... Repete aí a dica, diretora. Mais de 50, menos de 200. Mais que 50 discos, menos que 200. Quantos será que tem aqui? Mais que 50? É, e menos de 200. 75. 70 ou 175? 75. 75. Será que tem 75 discos de vinil aqui? Será? Andriele, você está sozinha em casa na tarde desta segunda-feira? Isso. Está sozinha, mulher. Poxa vida, todo mundo sai para trabalhar. É ou você mora sozinha mesmo? É, todo mundo está trabalhando. Todo mundo trabalhando e você ligadinha aqui no Magazine. É isso mesmo, fica com a gente, tá bom? Mas olha, Andriele, infelizmente não são 75. Ah, poxa vida. Obrigada pela sua participação, tá bom? São mais que 75. A gente continua com essa brincadeira aqui, né? Você que está em casa, já vai pensando aí quantos discos de vinil podem ter aqui hoje, hein? Mais que 75 e menos que 200. Eu acho que tem bem mais do que 75, né? Porque eles são fininhos, então tem muito aqui, gente. Vai pensando, vai pensando que daqui a pouquinho a gente já tem de mais ligação para você ganhar esse dinheiro aqui fácil e fácil com a gente. Basta ter uma noção de quantidade e aí liga para a gente 21, 23, 10, 20. Mas antes, estou curiosa para saber o que é que rolou no fim de semana aí no Mundo dos Famosos. Bora falar então agora? Vamos lá, porque agora chegou o momento de a gente saber o que está acontecendo no mundo das celebridades. E olha, vou começar o De Olho nos Famosos de hoje falando de dois grandes nomes da música brasileira. Vou falar de Maria Bethânia e Zeca Pagodinho. Gente, eles fizeram um dueto, né? E gravaram um CD e um DVD que foi lançado em 2016. E aí essa gravação, Lúdia, deu tão certo que eles decidiram criar um show juntos. Ai, que legal! Quem gostou foi o público, né? Demais! Quem comprou o CD vai no show com certeza. Com certeza, pois é. E aí vários famosos, não, já porque eles fizeram inclusive um show nesse fim de semana já. E aí vários famosos, como você está vendo aí nas imagens, na sua televisão, estiveram ali na plateia, incluindo quem? O dono também de uma super voz, Caetano Veloso. E gente, o Zeca Pagodinho, ele ficou, né, entre a cervejinha e a água durante o show. Você acredita nisso? Ele que é o, acho que o cervejeiro mais famoso do Brasil, assumidíssimo, não abre mão da sua cervejinha. Durante o show também dá umas bicadinhas, né? Pois é, nem durante o show o Zeca Pagodinho deixa de tomar ali a cervejinha dele. E aí ele começou o show, tava dizendo que ele tava muito feliz, né? E que ele tava mais nervoso do que nos outros shows que ele já tinha feito. Eu acho que talvez por ser algo novo, né? Desperante e ter ali, né? É um grande desafio pra ele também ter do lado Maria Bethânia, que também é uma grande artista brasileira. Vamos dar uma olhadinha então num trechinho desse show. Rodou. 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 Muita gente curtiu aí, hein? Zeca Pagodinho, Maria Bethânia. Se tivesse esse show aqui em Manaus, eu com certeza iria, porque eu gosto, sabia? É um clássico da música popular brasileira, né? Dois grandes nomes ali que precisam ser ovacionados quando estão no palco. Com certeza. Ainda mais agora aí, né? Dueto. É. Novidade. Bom demais. Gente, agora falando de coisa boa, a gente vai falar de uma notícia que aterrorizou muita gente, viu, nesse fim de semana. O que aconteceu? O brasileiro Alok, que é um grande DJ mundial, ele passou por um baita susto ontem no domingo. O que aconteceu? A aeronave onde ele estava, junto com a equipe, ficou sem controle durante a decolagem e aí acabou saindo da pista em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você viu essa notícia? Vi nas redes sociais, né? Não se falava sobre outra coisa. É. Tinha uma imagem, tinha o depoimento do próprio Alok, né? Falando de um susto. Justamente. Depois do acidente, o Alok, ele divulgou algumas imagens de como é que ficou o avião. E lá no fundo, a gente consegue até ouvir o choro desesperado, né? Das pessoas que estavam ali a bordo. E aí ele avisou também que todo mundo tá bem e agradeceu também a Deus, né? Porque ele disse assim, gente, isso aqui foi um livramento. E a gente salvou aqui alguns vídeos, né? Que o Alok postou nos stories dele e a gente vai mostrar pra você que tá em casa agora, esse momento de fervo. Galera, deixa eu decolar aqui com o nosso avião. Olha que Deus livre todo mundo. que Deus livre qualquer pessoa de passar por um sofrimento desses, porque iludir não é fácil. Um susto desse, né? Deus livre. Eu lembro que uma vez eu também tava, o avião tava, né, voando lá, tava no céu e tudo. E aí eu lembro que eu escutei um barulho terrível, assim, explodiu alguma coisa fora. Eu fiquei desesperada no mesmo momento. Nossa. E era do avião? Era do avião, tinha quebrado alguma coisinha e tudo. A gente fez também um pouso, mas graças a Deus, ninguém se machucou, deu tudo certo. Agora, você imagina o susto das pessoas ali dentro, porque você não tem pra onde correr. É. Não, deve ser desesperador demais da conta. Você não sabe o que vai acontecer, você não tá vendo direito as coisas como estão acontecendo, né? O piloto talvez tenha um pouco de noção de como aquela situação vai terminar. Mas você que tá ali como passageiro, você não sabe o que tá acontecendo, se é problema no avião, se vai cair, se não vai, se vai conseguir parar, se vai... Enfim, mas graças a Deus, foi só um grande susto mesmo. Ninguém ficou ferido, nada de pior aconteceu, assim. Mas o Alok escapou de uma, nasceu de novo, como ele falou, né? Pois é, e na semana, acho que foi semana passada, retrasada, ele passou também por um momento muito difícil na vida dele, né? Porque os dias dele não estão sendo fáceis. Pois é, que foi quando a noiva romana, ela infelizmente veio a perder o bebezinho, né? Que eles estavam esperando. E aí agora passou por mais um susto. A gente espera aí que Papai de Céu continue livrando-se, mais coisas ruins virem a acontecer com ele, né? Bom, agora saindo de um DJ pra falar de um cantor. Gente, o Gustavo Lima, ele fez uma boa ação. Ele doou 50 mil reais pro tratamento de anemia falciforme da filha de uma fã dele, que é a Estefânia Batista. O que aconteceu? Ele tava ali no palco se apresentando, né? Numa pecuária ali de Goiânia, quando ele viu a mulher segurando uma faixa, contando a história, contando o caso da filhinha dela. E aí o Gustavo Lima convidou essa moça pra subir ao palco, e aí ele fez algumas perguntas ao vivo e tudo, e anunciou que ele doaria sim esse valor junto com a dupla Zé Neto e Cristiano, que também estavam ali se apresentando no mesmo dia dessa pecuária. E aí, gente, a mulher ficou muito feliz. Não tinha como, né, ser diferente. Nossa, eu fiquei arrepiada aqui só de ouvir a história, imagina. Pois é, a gente tem um vídeo que vai mostrar pra você agora. Tudo bem, meu amor? Por que você tá chorando? Só na minha filha. O que que foi? O que que tá acontecendo? Vê se você com a faixa, com um cartaz. O que que é? Deixa eu ler o que que tava escrito aí. Qual é o seu nome? A Estefânia. Como? Estefânia. Você é de onde, Estefânia? Senador Canedo. Tem alguém de Senador Canedo aqui? O que que tá acontecendo? Gustavo Lima e Zé Neto Cristiano, por favor, me ajudem. Que vai salvar a vida da Glorinha, minha filha, que sofre de anemia, falso e fome. O que que é isso? Irmã da leucemia. Ave Maria. Tudo que termina com Mia já é ruim, né? Leucemia. Anemia. Tudo que tem. Né? E o que que você precisa de nós? Eu preciso de ter um filho compatível com ela, só porque esse tratamento é muito caro. É em torno de 50 mil reais. Eu, Zé Neto Cristiano, vou pagar isso pra você, tá bom? A gente tá aqui é pra ajudar as pessoas. A gente tá aqui é pra fazer o bem pras outras pessoas também. Parabéns ao Gustavo Lima, que em nome também, né, do Zé Neto Cristiano, enfim, ele colocou ali todo mundo junto já pra ajudar e que sirva de exemplo também pra outras pessoas que têm, né, uma situação financeira boa assim como a dele e que consiga ajudar outras pessoas que estejam necessitando, como é o caso da Estefânia ali que ela falou da filhinha dela, né? Com certeza, acho que ela fez ali num ato desesperado, né, de última chance de conseguir esse dinheiro, porque afinal de contas 50 mil reais é bastante dinheiro e graças a Deus ele leu a mensagem e mais do que ler ele resolveu ajudar, se sensibilizou e eu tenho certeza que Deus só vai retribuir grandemente aí na vida dele. Ele agora é pai, né, ele sabe a dor de um pai e de uma mãe por um filho doente e é claro que ele ia se comover. Que bom, né? Parabéns aí, Gustavo Lima, Zé Neto Cristiano, todo mundo pela atitude. Agora, Ludi, vamos dar um pouquinho de assunto, vamos falar de autoestima, cinturinha fina, a gente gosta, não gosta? Preciso. Pois é, olha só, agora chegou aquele momento de falar pra você que tá em casa, quer ficar com aquela cinturinha bem fininha? Então você já sabe que eu tô falando de Sheila Cintas Modeladoras. Gente, agora eu quero falar de autoestima e saúde. Você já sabe, né, vou falar então de Sheila Cintas. A gente sempre fala aqui sobre as cintas, sobre a quantidade de barbatanas que não enrolam, que você pode usar em casa, no trabalho, na balada, no treino, enfim, onde você quiser. Mas agora, a gente quer falar pelo ponto de vista de uma profissional, sobre os benefícios pra saúde. Então a Soraya Lima vai contar agora pra gente. Conta aí, Soraya. Olá, eu me chamo Soraya Lira, sou professora do curso de tecnologia estética e esteticista. Hoje eu vim aqui falar pra vocês, como profissional de estética, o porquê de utilizar Sheila Cintas. Sheila Cintas é muito indicado em modelagem corporal e acilia também nos tratamentos estéticos. Então, com o uso contínuo de Sheila Cintas, você adquire uma modelagem da silhueta, um acinturamento melhor. Por quê? O nosso corpo, ele é formado por tecido gorduroso. Então, ele precisa de uma educação postural. Essa educação você consegue adquirir com o uso de Sheila Cintas. Use cinta de qualidade. Com a saúde não se brinca. Use Sheila Cintas. E tem mais, viu, gente, diferente de outras cintas do mercado, Sheila Cintas possuem barbatanas de qualidade, ó, vou mostrar aqui pra você, que não deformam, que te ajudam a manter a postura mais correta, que te auxiliam no pós-operatório, ou seja, modelar a cintura é bônus, né, minha amiga, meu amigo? Sheila Cintas é pra todo mundo. Então, experimenta que você vai amar. Ligue agora mesmo, no 99389-2226 e garanta já a sua Sheila Cintas. Eu já tenho a minha. E olha, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Você sabe que segunda-feira é sempre dia pra inspirar você aí em casa, né, de repente ganhar dinheiro. Chegou a hora do Cozinha Lucrativa. E olha, gente, no Cozinha Lucrativa de hoje eu vou contar pra vocês mais uma história inspiradora. Você vai conhecer a Andréa. Ela passou aí por um problema financeiro, não tava conseguindo pagar uma dívida que tinha adquirido na faculdade e aí não poderia concluir a faculdade, que era o grande sonho que ela tinha. Nesse desespero ali, pra pagar uma dívida de mais de 6 mil reais, ela teve uma ideia. E você vai ver qual foi essa ideia. Com muita coragem e bom humor, ela conseguiu, olha, pagar a dívida e fez a história. Olha só. Andréa sonha em se formar em jornalismo. Mas esse sonho só poderia se realizar depois que ela conseguisse quitar a dívida de 6.534 reais e 75 centavos. Perdi o FIES, né? No começo de janeiro eu fui fazer minha matrícula, final de janeiro. Aí foi quando eu descobri que eu tinha perdido o FIES. Que pra eu conseguir me matricular no meu último período eu teria que pagar o período passado, no caso o período inteiro, 6 meses, que daria 6.534,75 centavos. Aí eu, meu Deus do céu, como que eu vou, da onde que eu vou tirar isso? E a minha mãe que poderia me ajudar, né, tinha acabado de abrir um restaurante. Eu não vou ter nem cara de pedir dinheiro, né, de me prestar, não tenho. Eu tava mesmo desesperada, juro. Aí eu peguei e falei, mãe, eu vou vender frango assado lá no restaurante, posso? Ela, pô, é doido, né? Aí eu falei, mãe, o que resta? Porque lá do restaurante já tá com o restaurante, tem churrasqueiro, tem tudo. Eu vendo frango assado, o que eu vender o dia inteiro vem pra pagar a faculdade. Aí eu falei, quanto será que eu vou ter que vender pra pagar? Aí eu joguei lá, né? Putz, eu tenho que vender no mínimo 300 frangos, né? Porque pra dar o valor exato teria que ser 262. Eu, para onde, 300 frangos? É, mas vender esses 300 frangos em duas semanas não seria uma tarefa fácil. Precisaria de muita divulgação. E claro que ela não contou conversa e soltou na rede, ou melhor, no Facebook. Umas semanas antes eu tinha colocado lá, que foi quando eu descobri que tinha que pagar o semestre inteiro, eu coloquei, gente, tô vendendo um rim pra pagar a faculdade, porque é da casa. Só que eu só joguei isso, né? Aí quando eu postei do frango, que eu ia vender frango pra pagar, eu falei, ah, gente, não consegui vender o rim, vou ter que vender frango assado, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que vender 300, pelo menos, pra conseguir esse dinheiro pra pagar e cursar meu último período. Só que eu joguei lá, né? Porque todos os meus postos são assim. Do lado engraçado, que eu acho que tudo tem um lado bom. E se tu estiver rindo, tu resolve mais rápido. Porque se for chorar, dá borra maquiada. Andréia colocou a mão na massa, batalhou bastante, mas não conseguiu vender a quantidade necessária. Em compensação, um projeto de São Paulo que ajuda estudantes que estão com dificuldades, percebeu Andréia e resolveu ajudar. E o Trabalheira acredita nas pessoas que lutam, que vão atrás do estudo, que correm realmente atrás disso. E a Andréia foi um exemplo brilhante aí pra gente, de garra aí, de força mesmo. Ela estava perdendo aí os estudos, muito pela dívida que ela acabou gerando, porque ela perdeu o Fiesa. Então, ela realmente, a gente viu uma luta aí, uma garra dela muito forte em não desistir de estudar. A campanha se chamava Até o Último Frango. E ela recebeu todo o amparo para ir a São Paulo e lá vender suas marmitinhas em um único dia. A ação foi extraordinária, eles conseguiram. Ela conseguiu. E olha, ainda teve uma ajuda de peso na divulgação. Até a Fernanda Souza fez um vídeo para impulsionar a campanha. Ou me dá um minutinho da sua atenção, que eu vou te contar uma história super legal e você vai poder ajudar alguém. Seguinte, a Deia mora em Manaus. Ela está terminando de cursar jornalismo. Só que ela perdeu o Fiesa. Ficou sem grana. E não está conseguindo terminar de pagar a faculdade. Falta muito pouco para ela pegar o diploma dela. Falta muito pouco para ela conseguir. Então, para isso, vai rolar um evento aqui em São Paulo, onde ela vai cozinhar, ela vai fazer frangos. E as pessoas vão poder comprar. Ela precisa vender 500 frangos para ter a grana que vai fazer ela terminar de pagar a faculdade e conseguir se formar em jornalismo. Então, eu vou colocar as informações aqui. Vai ser nesse sábado. Se você puder passar lá, comer um franguinho delicioso que a Deia vai fazer e ainda ajudar ela a pagar a faculdade, vai ser muito, muito, muito legal. Tá bom? Se você puder, vai agradecer. Beijo e boa sorte, Deia! Capicha desse frango, hein, garota? Capicha desse frango, que é para vender horrores. Você vai conseguir. Deia, aí teve toda essa repercussão nacional. Você foi para São Paulo, teve esses eventos, conseguiu vender quantos frangos? 500. 500 frangos. Conseguiu pagar o que faltava da faculdade e o período seguinte? Foi o oitavo período. E agora está finalizando a faculdade? Estou na banca. Eu defendo dia 4 de junho. Valeu a pena? Todo o desespero ali que você passou no início, sem saber o que fazer, tudo o que aconteceu. Demais, assim, eu estou muito nervosa, porque a gente está na produção do TCC, e eu estou, meu Deus, eu fiz tanta coisa e não passar no TCC, eu estou, assim, desesperada, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque quando a gente confia em Deus, olha só o que Ele fez, não tinha perspectiva, não tinha possibilidade, probabilidade de nada, e deu tudo certo. e agora não tem mais como, tenho fé em Deus que não tem mais como dar errado. Então a gente vai passar, vou tirar um 10, só quero 10, Deus. E vou passar, vou formar, tenho certeza que vou conseguir um bom emprego na minha área, que meu sonho é trabalhar na área, vender frango vai ser para sempre, nunca vou ter vergonha. Então, você conseguiu juntar o dinheiro que precisava, mas aí você voltou a vender frango, o que você está fazendo com esse dinheiro hoje? Está te ajudando a complementar a renda do teu estágio, está ajudando na família, como é que está? É, a minha, complementando a renda do estágio, estou ajudando a pagar a faculdade da minha irmã, estou ajudando em casa, e é a minha renda também, né? E detalhe, a Andréia, ela não trabalhava com comida, quem trabalhava, porque o restaurante era a mãe dela, fazia frango assado só em casa mesmo. É. E aí, questão de receita, de como fazer, foi tudo no se vira, como é a teoria? Se vira elogia, sou uma se viróloga. Pessoa que se vira com o que tem lá em São Paulo, o da SoulKid, o Alec falou, ela é uma se viróloga nata, que é a nossa filosofia aqui, a pessoa se vira com o que tem, faz o melhor que tem com o que tem, não tem, não tem, faz com o que tem, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Porque poderia ter desistido, largado a faculdade, trancado, mas não, ela batalhou para estudar, conseguiu pagar os períodos ali, que estavam em atraso, e os seguintes, vai se formar agora com 10, muito acessível, se Deus quiser, e continuar vendendo frango, enquanto, enquanto, não encontra, assim, um emprego, que consiga. Enquanto der, para conciliar, enquanto der, eu estou vendendo frango. Quer dizer que essa é a marmita, que você vendeu lá em São Paulo, e aí você trouxe para vender aqui também. O pessoal queria provar como que foi feito lá, né? Do mesmo jeito, até mesmo embalagem. Mesmo, que eu trouxe tudo. E me conta o valor hoje dessa marmitinha. Hoje é 10 reais, no padrão São Paulo. Para estudante é 5, a taxa de entrega é 5 reais, para estudante 2,50. Gente, então quer dizer que estudante tem desconto na sua marmitinha? Tem, aqui tem, e é igual, mesmo no padrão. Mas por que estudante tem desconto? Porque, né? É parceiro, a gente, tamo junto, eu sei como é que é, mano, sabe como é difícil. A gente tem que ser estudante, a gente tem que pagar a faculdade, ainda tem que pagar alimentação, tem que pagar transporte, tem que comprar portilas, ai, eu sei como é. E olha, ela vem com arroz, maionese e o franguinho. Vou experimentar teu frango, hein, vai, meu Deus, você faz isso. Ele faz sucesso mesmo. Aliás, eu por que ele faz tanto sucesso. Pois é, né? aprovado isso, o frango é uma delícia, a maionese maravilhosa, e agora eu quero te fazer um convite. Diga. Que você vá ao vivo, lá na nossa cozinha, ensinar a temperar e a chá, esse frango e a maionese. Ai, meu Deus, será que eu dou conta? Mulher que já foi em toda a casa pra São Paulo, vender esse frango, já teve companhia da Fernanda Sousa. Ai, eu tô me chamada com a fama. E agora tu vai arregar? Não, não, eu vou, claro que eu vou. fechado? Então, espero você lá. Fechou. E aí, todo mundo vai aprender e conhecer um pouquinho mais dessa história. E eu vou aproveitar que já tá na hora do almoço mesmo. Pode, eu vou te acompanhar também. Vai, não enjoa não? Não, nunca. E a Déia tá aqui, tá aqui na nossa casa. Vem pra cá. Olha como ela tá toda princesa. Tudo bom? Seja bem-vinda. Vem aqui com a gente. A Nath já tá ali esperando. Déia que mostrou, olha, que quando você quer, meu amigo, não tem desculpa, né? Fica à vontade. Você tá aqui no nosso sofá. Ai, eu falei ali. Pode ficar aqui, ó, à vontade. Não tem desculpa, não tem falta de dinheiro, não tem nada, né? A gente dá um jeito quando a gente quer realmente alguma coisa. Quando a gente quer, a gente consegue. Basta querer que você sempre tem uma ferramenta ou outra. Só é parar de focar no problema e buscar soluções. Olha, eu gostei. Legal, né? Eu fico, é. E olha, hoje é um dia importante, inclusive, na faculdade. Nossa, gente, eu tô aqui, mas eu tô com coração que eu ainda tenho que imprimir o TCC, ainda tenho que terminar de editar a reportagem, que a nossa é uma grande reportagem, finalizar a edição e entregar ainda hoje pra professora. Ela faz faculdade de jornalismo. Ai, só tira 10. Só aceito 10. Ela faz faculdade de jornalismo, conseguiu aí, vendendo os frangos, pagar a dívida de 6 mil... 534, 75 centavos. Lembra até dos centavos. E pagar o período seguinte, que é esse que você tá cursando agora. E vai conseguir formar, se Deus quiser. amém. Já 4 é minha defesa e já vamos finalizar. Se Deus quiser, eu creio que já deu tudo certo. Nossa parceira de trabalho aqui, Elissa. Ai, que me contate. Já estou disponível. E, PAM, por favor, não me permita ainda não, deixa a primeira uma crítica me contatar. Calma, né, muita calma nessa hora. Um passo de cada mês. Deixa eu me formar. Deixa eu me formar. viralizar. Teve assim, no portal, a crítica, quando postaram, teve mais de 5 mil curtidas, compartilhamento. Meu Deus, aí eu já andava por aí, o pessoal já me conheceu. Até hoje, né? Eu ando, o pessoal anda, a menina do frango, a ideia do frango. Aí eu, ai meu, mas nunca, nunca. E acho que justamente por isso que deve ter viralizado, porque não tinha pretensão nenhuma, eu só queria mesmo vender os frango pra conseguir voltar pra faculdade. Não tinha pretensão de conseguir curtir, tanto que ninguém expôs seus problemas, assim, né? Nunca fui expor minha vida financeira, principalmente financeira, né? Aí de dizer, ai, não tenho dinheiro, ainda mais no mundo de ostentação, que é hoje, que é, ai, todo mundo é rico, todo mundo é feliz. E, pai, eu vou lá, gente, estou sem dinheiro, não tenho como voltar pra faculdade, socorro, me ajudem. Foi muita coragem, assim, hoje, meus amigos falam, só tu mesmo, mano, que tu é doida mesmo, então tá, se tem desculpa. E aí, você, desde o início, vendia o frango inteiro ou só as marmitinhas? A marmitinha foi uma ideia do pessoal de São Paulo? Exatamente. Aqui eu vendia o frango inteiro, por que que eu não tive a ideia de vender o menor, né? Que era menos trabalho, mais prático, mas eu vendia o inteiro e assado na brasa, com baião e farofa, que era 25 reais, foi a primeira, completo. É, 25 reais, aí era porque era pra vender os 300, né? Por isso que eu coloquei ele bem incrementado e barato, né? Aí, mas aí, no projeto de São Paulo pra campanha, eles fizeram nesse padrão que a gente vai, que saiu na matéria, as coxas e sobre coxas. Você sabe, né? Acho que eu já tinha escutado falar a história da menina que tava vendendo frango pra pagar a faculdade no início do ano, acho que antes de você ir pra São Paulo até, quando saiu a reportagem. E aí, dia desses, eu tava almoçando aqui na Copa e aí, esse é o nome do rapaz. O Marlin. O Marlin. Tava comendo a marmitinha, aí eu vi, lembrei da história, gente, quero trazer ela pro magazine, me dá o telefone dessa menina. Fiquei muito honrada, nossa, porque aqui, né, tipo, lá em São Paulo é uma coisa, né, porque ninguém me conhece e tal. Pois é, lá foi um projeto, uma campanha. É. Explica um pouquinho pra quem tá em casa, que não conhece, como funcionou lá. Então, lá foi assim, eles estavam procurando uma pessoa pra ilustrar a campanha, que é o Vai Estudar, do Pra Valer. Aí, eles jogaram no Google e me acharam, do nada. E o pessoal da, da produtora, ficou receoso de mostrar minha história pro cliente, porque eu tava em Manaus, ah, não vai querer trazer de Manaus pra cá, em São Paulo. Aí, ele mostrou e tinha outros candidatos. Na hora que o Pra Valer viu minha história, ele, ah, não, tem que ser a Deia e vai ser ela e pronto. Eu fui pra São Paulo e eu não tive nenhum gasto, foi tudo. Te levaram de mala e cuia. De mala e cuia. Ainda pagaram bagagem extra, tudo zero e cento. E toda a questão dos frangos, a comida, tudo eles que cederam. lá? Tudo foram eles. Eles conversaram com a Uninorte também porque o meu prazo venceu dia 15 de fevereiro. Aí eu fui lá, pedi prorrogação, eles prorrogaram pro dia 28. E dia 28, quando ele me ligou, eu falei que eu tava indo trancar, porque eu não tinha conseguido e tal. Faltavam duas pessoas pra eu trancar a faculdade. Aí ele me ligou, não treia, não tranca, que a gente vai conversar com eles. Depois eu não tenho mais prazo, deixa eu falar com ela. Aí a lei ligou pra, esqueci o nome da gerente agora lá, falou com ela, aí ela prorrogou. E no mesmo dia, eu já comecei a estudar. Olha só que maravilha. Eu fui pra trancar e eu já fui pra faculdade. Nesse dia foi, nossa, fiquei muito, muito feliz. Bacana. Eu sempre vejo, assim, alguns casos também de pessoas, mas vendem assim, vendem doce, vendem balinha, né? Inclusive eu tive também uma amiga na faculdade que ela vendia assim, todo dia ela levava as balinhas, né? De cupuaçu, de castanha pra vender. Agora a do frango é a primeira vez. É inédito. E eu levo pra faculdade, eu tô levando agora. A marmitinha? A marmitinha. E quando eu não levo, não levei essa semana por causa do TCC, tava um correqueiro. não tinha tempo pra nada. Aí não levei. Mano, até a professora, mulher, cadê meu frango? Eu vinha contando que eu ia comer que eu tô morrendo de fonte. Não, essa bonitinha, vou entregar ela aqui. Ela trouxe cinco marmitas. No meio do caminho, ela vendeu três. E só uma comerciante que vende até a mãe se deixar, meu Deus. Mas, mano, eu tô necessitada. Faltou pra receita? Faltou nada, né? Não, não faltou. Mas eu tive que parar pra comprar. Tá vendo? Olha aí, visionara. Vai no caminho, vai perder dinheiro. não, né? Não, mano, que isso. Então, bora lá preparar um franguinho pra gente experimentar. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar e agora você vai acompanhar como é que é o modo de preparo desse frango. Lembrando que Dona Andréia não sabia cozinhar nada. Aprendeu tudo na simbrologia. Simbrologa, mano. Não tem vigente. Vai ficar aqui. Eu sabia cozinhar, pô. Você falou que você não sabia. Eu não sabia. Sabia a ponto de... Você quiser lavar a mão e botar a luva tá bem aqui, fica à vontade. A ponto de vender, né? Alguma coisa, mas... Sabia o básiquinho pra fazer em casa, pra mãe, pra irmã. Pra fazer o migué. Deixa eu tirar aqui um detalhe importante. Ela conseguiu vender alguns frangos aqui em Manaus, não a quantidade necessária. E aí, juntou, conseguiu um dinheirinho. Foi pra São Paulo, conseguiu lá o dinheiro que ela precisava e tudo. E aí não precisava mais desse dinheiro dos frangos que ela vendeu aqui. O que ela fez? Ela cedeu pra irmã pagar a faculdade. Ou seja, ali todo mundo vai sair formado, queira ou não queira, né, Bé? Tudo graças ao frango. E aqui o frango já tá cortadinho, ela vai ensinar. Nesse formato, né, nesse padrão São Paulo, vamos dizer assim. E ele é muito saboroso, porque diferente de alguns frangos assados que a gente come por aí, que às vezes quase não tem sabor. E quando tem, tá só na pele, na caixa. Ou é só no sal, né? É. Por isso que eu fiz o frango, porque eu vi que muita gente vende aqui, mas deixa muito a desejar no tempero, no atendimento, no baião, que é só aquele negócio que eu... Ai, não. Aí eu vou vender frango, mas vou vender o frango. O melhor frango, porque afinal de contas eu preciso vender muitos. Então, deixa eu ver, ó. Começo assim, eu ponho a laranja e o mel. Deixa eu pegar uma faca. Pega pra você. Você tempera então na laranja e no mel só? É, eu deixo ele... Na verdade, eu deixo de um dia pro outro, então eu chego cedo e coloco ele na laranja e no mel e deixo lá. Como se eu estivesse deixando no limão, que é o truque pra tirar o pitiu. Ah, em vez de... Ai, gente, eu sou uma delicadeira. Em vez de limão, você coloca laranja. É. Então dá outro gosto e tirar o pitiu também, que faz a mesma coisa do limão. Tem a mesma função, né? É. Aí bota dois pedacinhos só, não precisa muito, porque a laranja, dependendo, né? Se tiver muito sumo, ela é suficiente. Uma bandinha dessa. Ela já pega o sabor. Aí deixa na geladeira. É, deixou aqui. Por exemplo, eu tô cortando outros frangos e já deixo aqui ele apurando. Marinando, né, que falam. Isso. Desculpa. Exatamente. Ai, a pessoa é muito sofista. Aí eu pego o mel. Aqui. Ai, gente, tô me sentindo Ana Maria Braga. Ai, desculpa. Não, aqui você é a ideia do frango. Aí eu deixo aqui, ó. Que tá ensinando todo mundo a preparar aqui. Só um pouquinho mesmo. Aquele melzinho tradicional. É, o mel de abelha. Normal. Não precisa de sal, de nada disso agora. É, não. Deixa só ele aqui. Tá. Aí passou uns minutos, tá fazendo outra coisa, temperando a maionese ou fazendo a farofa. Ah, o outro já tá lá. Vou cortando outros frangos e fica aí. Aí eu pego em casa, eu faço assim, ó. Esse daqui, ó, ele tá uma mistura que eu aprendi com a dona Lu, que é a cozinheira da mamãe lá da cozinha. Ela coloca tudo no fundo da panela, aí mistura sal, colorau. Ela coloca sal, colorau, pimenta, eu boto tudo que tem na cozinha. Sal, colorau, pimenta, aquele amarelo, açafrão, é... Tudo de temperinho que você tiver lá, você mistura e coloca. E pronto. Aí eu boto o azeite por cima, que é ele que faz pegar o tempero na comida, né, encranhar, que fala. E pronto, aí deixa uns minutinhos e já coloca no fogo. Tá, peraí, só pra entender. Então você fez isso aqui, deixou marinando no limão, perdão, na laranja e no mel. Tirou, aí você tira esse líquido daqui antes de colocar esse tempero? Tira o sol, na verdade, as casquinhas. Tá, então vamos tirar aqui, vamos fazer de conta que ele ficou marinando um tempo, e aí você coloca o tempero e o azeite. É, aí mistura tudo, sal, colorau, pimenta do reino, se tiver orégano, açafrão, tudo que tu tiver de tempero, joga aqui. Aí joga em cima do... Se tiver um alinho desidratado, o que tiver. É, porque ele não vai interferir, o sabor maior vai sobressair da laranja. Mas eu gosto dele bem temperado, se a pessoa não gostar, tipo, tem gente que não come com pimenta do reino. Sim, aí é só fazer substituições. É. Aí eu boto bastante. Muito bem. Pra não pecar, podem falar outra coisa, menos que não é temperado. E aí ela faz essas marmitinhas e entrega do delivery, né? A pessoa liga, só no horário do almoço, né? É. No horário do almoço, eu faço... Agora tem o boy, né? Que entrega. Moto boy. Eu falo boy, penso que é meu boy, não é... Não é o boy namorado, não. É o moto boy. Inclusive, estou solteira. Peraí, deixa eu me lançar. Essa, André, não existe frango. Pelo menos fome, o boy dela não vai passar. E é proteína, hein? Não vai ficar gordinho. Aí, mulher, de noite, o pessoal me encomenda durante o dia, eu levo pra faculdade. E eu levo pra eles lá. Aí, pra eles, é cinco reais. Pra estudante. Pra estudante. E se ele quiser almoçar durante o dia, o boy leva, a taxa de entrega é... Dois e cinquenta. Tudo pra estudante é pela metade. Pra quem não é estudante, a marmitinha é dez e a entrega é cinco. Falei certinho? Certo. Aí eu coloco o alho, eu bato no liquidificador, na verdade. O alho e a cebola com um pouquinho de azeite. Pra virar tipo uma base. Que fica igual um creme, é. Aí fica muito bom. Aí, pronto. Jogo o alho e a cebola. E aí, desse jeito aqui, com esse caldinho, você leva pro forno? Pro forno. Bota o azeite. Ih, mulher, eu tenho um processo aí. É bastante coisa que vai nesse frango. Ó, só um fiozinho. É bem temperadinho. E as ervas, tem um mix de ervas que já vem pronto. Naquele saquinho. Aí, pronto. Joga por cima e já manda pro forno. Lá, no caso, ela faz na churrasqueira, né? É, o inteiro, né? O inteiro. O inteiro. Ah, o da marmitina você faz no forno lá? No forno mesmo. Eu achei que era tudo na churrasqueira. Na churrasqueira, sa o inteiro. E eu posso temperar dessa mesma forma também. Também. Joga tudo no liquidificador e faz um molho e deixa nele. Passa por dentro, né? Por fora. Joga nele e deixa ele lá. Até a hora de assar, né? Eu vou atrasar umas oito e meia, nove horas. Aí até lá já... Eu começo a temperar sete horas, sete e meia. Aí ele fica marinando até nove horas, nove e meia e eu adico o fogo. Aí o tempero pega legal. Muito bem. Aí leva pro forno, assou e aí depois a gente vai ensinar a maionese dela, que é de batata, que eu achei muito gostosa também. Já já ela vai preparar pra gente. Vou passar os ingredientes pra você. Pra você preparar esse frango da ideia, vamos dar esse nome, é um quilo de coxa e sobrecoxa. Duas laranjas, duas colheres de sopa de mel, alho, cebola e azeite que ela bate no liquidificador, ervas finas frescas, sal, pimenta do reino e aí pode fazer esse mix aqui que ela mostrou. Coloral, açafrão, pimenta do reino. Tudo, amor. Que tinha melado e tempero e tá aqui. E o mel. Eu falei o mel? O mel. Não, não falou. Mas é uma colher só de sopa. Só faz assim, ó. Pega a garrafinha e vai... Só. Só joga por cima, né? Eu coloquei o mel aqui. Coloquei. Colocou. E aí, olha, já tem aqui no forno... Hum... Vocês conseguem pegar aqui, Madruga? É, vou provar depois. Eu vou deixar ele aqui aquecendo mais um pouquinho. Vou tirar só um pedacinho pra mostrar pra vocês. Quanto tempo em média no forno, né? Ele fica uns 45 minutos. 45 minutos? Olha só, Adine. Não é rapidinho, não. Por isso que eu começo a assar cedo. Porque vai... Aqui ela colocou dois pedacinhos. E olha, fica com bastante líquido aqui embaixo, né? Porque ela deixa aquele líquido ali todo. Então ele não vai ficar... Não vai ficar um frango seco, né? Ressecado. Fica bem douradinho. E todas as ervas aqui, olha... Já, já. Então eu vou experimentar junto com a maionese. Eu posso deixar ele aqui fora ou eu coloco pra assar mais? Deixa eu passar, porque ele já tá... Senão ele vai secar muito, né? Deixa eu tirar e pôr isso daqui, né? Cheio, tá maravilhoso. E olha, daqui a pouquinho então a gente volta pra preparar a maionese deliciosa e pra experimentar esse frango. Eu não me sei hoje, viu? Sei, eu. Contando com o seu frango. E daqui a pouquinho a gente volta aqui da cozinha então, Nath, pra finalizar essa receita. Tá certo. E olha, você que tá aí em casa, fica aí, fica coladinho aqui na telinha da TV Acrítica, porque a gente vai pra um rápido intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente tá de volta com todos os destaques, as notícias do dia com Cleiton Pascarelli no Cidade de Alerta, Manaus. E a gente vai falar também sobre educação no trânsito, uma matéria especial aí pra você. Então não muda de canal que o Magazine volta bem rapidinho.